Prego nesse Amigo, fãs, eu vou saber o corpo Me trouxe o momento Se foranja comigo, eu sei lhe nessa boa Apoi, gata, me eferro Nos amores, contipou Contipou, contipou Triguita, xé, triguita, mata, mata Triguita, uá, triguita, xé, triguita, uá, jata Eu espero que me cubo Nunca não te aceita Amor que me tá xingando a boca Tenha-me, por dentro do que me crê Meio, lenta, dora Na coração já cresce o bom É bom, menina, amiga, bumata Eu vou te rea, pego, que eu vou te apasar Dime, como vou, que te enano, vã Com o pala, nares, eu vou te apasar